Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a rap do Shoto Todoroki, Boku no Hero Academia, Deixe Keimar do Henrique Mendonça, que é do Dropkick, ele, a Orfalle, os outros, ah, esqueci já o nome do grupo deles, porque eu só vi uma vez o nome do grupo, então não lembro de cabeça, mas eles tem um grupo lá de Rap Geek, acredito eu, né? Acho que seja algo similar a Geek no CK, a URT, a Union Z, e eles lançaram um Drop de Boku no Hero. Ontem saiu o da Orfalle, que foi o rap da Himiko Toga, e hoje o do Shoto Todoroki, e nos próximos dias vai sair no mínimo um de cada, assim, vai ser um vídeo todo dia do Drop, né? Enfim, vamos ver, em 3, 2, 1, e... tchau! Nunca viu uma música do Henrique Mendonça Sola, então, vamos ver, vamos ver ele no, recentemente no especial do Sting, do Sting foi? Acho que foi de Jujutsu, no especial do, quem foi mesmo? Ah, do Iron Master, né, do Papyrus, lá no... no FAP de final, né? Tinha que ver, com sua pretensão, se ele é o número um e você não, jeito era a obrigação, ah, despedaçar o meu coração, pai, nunca vou usar esse lado esquerdo, Ah, ele queria achá-lo mesmo no início, né? Depois ele percebeu que só com isso, não. É, até parece que não ia te entregar o poder do Ender, depois da conversa com o Midori, que o Midori deu uma de Naruto. Não sei se essa frase sacava aqui, me lembrou lá do set de cenário, então ficou muito na minha cabeça. É, só o lado de fora de casa mesmo que eu vou, ainda eu vou, não consigo perdoar ele, ele é horrível. E mais que ele tenha tido o arco de redenção dele, não, não consegui ignorar tudo o que ele fez. Me diz por que tinha que ser, como os vilões que combatia, só destruiu a minha infância, se eu não evoluí-se minha empatia. Agora que superei o maior herói, eu serei usando o sol lá do céu. Eu só ainda senti essa música. Até hoje, todo o set do Xoto que eu escutei, eu nunca tinha gostado de nenhum. Não achei que nenhum tinha combinado realmente com o Xoto. Mesmo no último dos sete minutos, eu achei que ficou legal, mas não tinha combinado, bem, bem. Mas esse aqui, acho que tá me surpreendendo bastante. Gostando bastante, acho que ele tá combinando mais com o Xoto. Gostando bastante, acho que é bem escumidora a fala, que é o poder do Xoto, não do Ender, eu acho. O sangue é meu, pois corre em mim, tem-te, cem por cento, eu não, eu sou a pires do do céu. Esse é muito bom, mas quando ele agradece o Midoriya, muito bom. Eu adoro esse arco de Boku no Hero. Isso agora parece que me dá totalmente. Eu acho, pelo menos onde eu tinha reparado com o beat, eu tava assim, acho que mudou. Nossa, essa música foi muito boa. Ok, acho que essa aqui é a minha favorita do Xoto. Por mais que a dos sete minutos, a última que o Pedro Alves cantou ter sido muito boa, eu acho que essa aqui ainda foi a minha favorita. Talvez eu nunca tinha encontrado uma música que acho que combinasse cem por cento com o Xoto, mas eu acho que encontrei e é essa aqui. Porque, nossa, acho que combinou muito com o Xoto, sabe? Pelo menos o Xoto do início do anime, né? Que ele não aceitava o poder do lado esquerdo dele e tal. Até chega aquela hora que o Midoriya fala que não era o poder do pai dele, sim o próprio poder dele, porque ele corria nas leias dele. E ele citou isso ali e ficou incrível, realmente eu gostei muito dessa música. Acho que foi até hoje a que eu escutei do Xoto que mais combinou com ele, sem sombra de dúvidas. Enfim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original do Hitman não só vai estar aqui na descrição e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.